Fala aí galera, belezinha? Mais um vídeo aqui do CiriCard Drive Bom, vamos lá, nosso primeiro dia trabalhando com Uber aqui no jogo, hein E trabalhando com Uber chique, hein, cara Vamos começar com o estilo aqui, esse mercedão top aí, a 200 Ligar os faróis aqui, pôr o cinto Partiu, cara, deixa eu já ligar o aplicativo aqui Bora nessa, bairro velho Tá, qualquer um, bora lá, velho Agora vamos sair de serviço, vamos ver o que nos aguarda hoje, hein Partiu, velho Olha, eu já tenho um cliente, vamos lá, velho Opa, desliguei o carro sem querer, mano Pera aí, volta pro P Tem que acostumar com esse comando, né pessoal, acostumado no GTA, velho Beleza, acostumado no GTA Ah, eita Ô, louco, velho, boa Começou no barbeiro já, hein Putz, eu senti o contrário, é Ô, que beleza, hein Tá, vamos dar a volta aqui, pessoal Beleza, velho Eu tenho que acostumar com a câmera, né, velho Boa, dá pra mexer aqui a câmera Bora, cara, passa logo aí, velho Beleza Deixa eu ajeitar a câmera aqui, pessoal Bora, mano Botar mais pra direita, mais pra cima, mais pra frente Nice Tá bacana, vamos nessa, velho Ô, a vizinha me ultrapassando aí, cara Bom, já vai deixando aquele like maroto aí, pessoal Quem não assistiu o vídeo passado Que a gente deu um rolezinho com esse carro, né, mano Deu umas aceleradas boas, né, velho Vou tá deixando o cardzinho aí Nova seriezinha do canal, hein, velho Opa, olha o cliente aqui, velho Calma aí, velho Deixa eu mudar a câmera aqui, pessoal Tá Tem que ser em terceira pessoa pra eu não pegar a guia aqui Beleza Entra aí, meu camarada Valeu Beleza 45 metros só, velho Ó o passageiro aí, pessoal Ó, já dei uma freada meia brusca E o cara já reclamou, né, mano Ai, ai, velho Vamos ver se eu vou ter sucesso aqui na vida de Uber Que era um Circa Driver, velho Ai, ai Bom Como eu expliquei no vídeo passado, né Eu vou explicar de novo aqui O sistema aqui é bem diferente, né, cara Eu não posso acelerar muito forte E também não posso acelerar muito brusco, ó Agora sim Tem que seguir a rota Deu verdinho ali Também eu não posso ir muito devagar, cara Os passageiros são exigentes, hein, mano Os caras são exigentes Ó, a barrinha tem que ficar verde, cara Isso que é o importante Vamos lá Nossa primeira corrida aí Primeiro dia com o Uber Bora Não posso correr muito Putz, é do outro lado, cara A gente vai ter que fazer a volta na quadra É isso mesmo, velho É, vamos ter que fazer a... Ó, já rolou um acidente aqui na frente, hein Boa Tem que seguir a rota, né Beleza Vamos ter que dar a volta aqui no quarteiro Ó, caramba, mano Mais um acidente, velho Tá foda, hein Ó, deu uma frenagem mais brusca aí Mas tá verdinho ainda Tranquilo, velho Como eu jogo no teclado, né, velho Não tem jeito, velho Eu vou ter que diminuir muito nas curvas aí Porque nossas curvas fechadas é mais devagar, né, velho Ó, maluco atravessando fora Beleza, hein, mano Rotina de cidade grande aí, pessoal Deixa eu deixar a faixa aí liberada A faixa de pedestre Bom, pelo menos a princípio não tem tempo, né Pra gente fazer as corridas Isso que é bom, né Dá pra gente ir e dirigir com cautela aí De boa isso Eita, que transo, velho Bora lá Bom, acho que é duas faixas aqui no mesmo sentido Opa, tem que entrar aí direita aqui Eita, velho Vai chear, ó Frenagem brusca Ainda bem que a barra verdinha tá bem alta, velho Boa Cara, o jogo é muito divertido, cara É bem mais divertido no controle No controle não, no volante, né Pra quem tem, né Como nós é pobrão Putz, pra atravessar aqui vai ser foda agora, velho O pessoal não dá passagem, cara Eu vou ter que ir jogando Ó, já rolou um acidente ali, ó Um carro com ônibus Aqui já foi Como é que tá o outro lado Deixa eu ver se alguém me dá passagem Acho que dá Boa Nossa primeira corrida aí É aqui na frente Beleza Mais na frente Tá Aqui Boa Que nice, mano Que legal, velho Bom Vamos rodar aí E aguardar o próximo cliente, né, pessoal Muito bom, mano Eu nem vi quanto eu ganhei, né, velho Acho que diz aí no aplicativo depois, mano Ó que lugarzinho bacana, velho O mapa do mundo Opa, tem cliente Bora Vou ter que fazer Vou ter que vir aqui, velho Beleza Também tenho que acostumar aqui com os controles de farol, buzina, tudo mais, né, velho Acostumado também no Eurotruck Caramba, um quilômetro Vamos lá, velho Vamos acelerar aqui Que fedepé, mano Deu ruim, pessoal Deu ruim Rolou um acidente de trânsito aqui, velho Nosso primeiro dia, né, mano Se bem que a gente bateu quando saiu já, né, velho Porra, mano Tudo bem que eu tava em alta velocidade Mas O cara entrou aí, velho O maluco nem parou, velho Ele já entrou de ver, né, mano No princípio não deu nada aqui Que filho da mãe, velho Deixa eu ver como é que eu vou sair aqui Eita, velho Nem vi esse carro, mano O jogo de câmera aqui também atrapalha um pouco, né, velho Deixa eu ver Vou ter que acostumar ainda, né, velho Totalmente diferente Eita Tá, mano Acho que aqui já sai, velho Beleza Não dano ficou muito caramba Vambora, pessoal Como eu disse, vinte, vai acostumando, né, velho Pô, eu tava 80, eu acho, né, velho Também não tava nem tão rápido, velho O cara tinha que ter parado aí pra entrar Ele entrou de ver, né, velho Tentei frear, mas não deu, mano É, velho Aqui é mais difícil, mano O sistema é mais difícil Eu tenho que ficar ligado direto, né, velho Ó o outro, ó Parou de vez Agora que ele ligou o farol, mano Porra, mano Sério, cara Pô, entrou só pra ficar lesão na minha frente, mano Bom, vamos lá, pessoal Pra pegar nosso segundo passageiro aí, né, mano Aqui o joguinho é muito divertido, cara Bem legal Uber de mercedão, hein, cara Aí sim, velho Aí eu nem me importava de trabalhar o dia todo, né, mano No trânsito aí Num carrão desse é top demais, velho Olha o interior bacana Eu já mostrei ele detalhado aí no último episódio Ô, mano Você vai entrar não, né Beleza Deixa eu passar logo esse cara aí Vamos adiantar, né, velho Aproveita Opa Porque tem que passar devagar, velho Beleza Um desnível aí, né Linha férrea Aproveitando Diz aí nos comentários, pessoal Qual carro vocês querem que eu traga aqui, hein Que eu vou procurar os mods, hein Tem carros brasileiros também, hein Óbvio que não vai ter Celta, né, mano Que Celta só tem no Brasil E se pá Alguns países aqui da América do Sul Faz divisa com o Brasil, né, mano Eita Nossa, quase, hein Quase o rumo no fundo da merceda aí na frente Bom, mas Corolla Focus Sandero Esses carros Focus Fiesta Esses carros tem, hein Os caras vão entrar na minha frente não, né Beleza Tem que ficar de olho no tranto Tem que ficar de olho em tudo, mano Deixa eu ver como é que tá aqui Beleza Tá, 500 metros Deixa eu vir logo pra esquerda Pra direita, né, no caso Caramba, mano, tá rodando pra caramba, hein, velho Pegar nosso segundo passageiro ainda, né, velho O cara tá lá longe, velho Pô, essas rotatórias aqui Muito perigosas, velho Vou ficar aqui na minha faixa mesmo Tem que entrar direita ali Tem que entrar direita ali Olha isso, velho Olha isso, velho É irresponsável Qual o outro, ó Não é uma mulher, né, mano Não vou nem falar nada, cara Eu não posso reclamar das minhas cagadas no trânsito, né, pessoal Nossa, 300 metros ainda Caramba Pensei que tava aberto já, velho Ah, aqui, ó O passageiro ali Deixa eu ajeitar a câmera aqui Eu vou acostumando com o game, tá, pessoal Com o sistema aí Com as câmeras aqui Mexem no mouse, né Bem diferente Legal, piscar alerta aqui Tá Cuidado pra não pegar na guia Que tem que ser bem próximo aqui Ô, Lourinha, aí Chegamos Demorei, mas cheguei Boa Um quilômetro de distância Simbora, pessoal Passar aqui nos cruzamentos com cuidado, né, velho Boa Ó, o cara tá vendo Dando certo, ó Ai, ai, velho Bom, deixa eu já ir diminuindo aqui, né Deixa eu parar aqui Que eu tô enxergando Ó, frenagem brusca, mano Putz É que não tem como, né, velho Fazer uma frenagenzinha suavezinha Parar daqui Que eu tô enxergando O sinal vermelho Lá no canto superior esquerdo Quando abrir A gente segue, hein Ah, é pertinho aqui Eu rodei mais pra vir buscar ela, né, velho E aí, senhora Boa tarde Tá calada aí Conta aí seus problemas Ai, ai Quer uma balinha Um biscoitinho O número do mesmo telefone Ai, ai Bora, sinalzinho Abre logo, mano A barrinha tá verde ainda, velho Abreu, beleza Bom, tem que ir com cuidado, pessoal Que se a gente terminar Com a barrinha no vermelho A gente não ganha nada na corrida E como eu sei que de freio de brusco Essas coisas aí A gente vai perder um pouco, né, velho Então é tentando Ir aumentando a barrinha verde ali, cara É isso aí Ó, frenagem de brusca Passagem aqui na faixa de pedestre Teste, beleza Não tem mais gente pra atravessar, não, né É que não tem jeito, pessoal As frenagemzinha aqui No jogo é complicado, mano Você tem que vir freando muito antes Vou tentar não correr muito Já ir diminuindo antes, ó É, não tem jeito, mano A barrinha tá verdona Tá de boa Acho que vai tá tranquilo Boa Ó, frenagem de brusca Não tem jeito, cara Talvez se jogar com o volante Seja mais suave, né, mano Ih, eu vou ter que entrar a isqueira, mano Já tô fazendo a merda, velho Deixa eu ver se eu consigo virar aqui Já atrás da van, mano Tenho que virar a esquerda Tava na faixa errada Ajeitar a câmera aqui Ó um míssil, mano O dirigível Cidadezinha da Rússia, né, mano O trânsito é bem caótico mesmo Deixa eu ver se eu passo aqui Primeiro com essa van Dirigindo pistão Opa, ó filhão Tô dando certo Nossa, mano Ó, louco, tio Tava tudo verdinho, velho Nossa, ferrou, pessoal Esse aí, velho, tu não vai ganhar nada, cara Putz Então desce, filha, vai Desceu Beleza Vou pegar o próximo aí Ganhamos nada, velho É, eu tinha que ter ido atrás da van mesmo Eu fui dar uma de malandro, né Pra passar na frente da van Deu como que eu tava na contramão, velho Que louco, velho Bom, é a primeira vez jogando, né A gente vai aprendendo, velho Ó, já tem um cliente a 3,6 km Caramba, mano Eu vou dar uma roubadinha aqui, velho Quero nem saber, mano Quero nem saber Beleza Bora Longinho, hein, velho E tá com o trânsito quase no máximo, hein, pessoal Por isso que a cidade tá bem movimentada, né, mano Que isso complica também, né, velho Bom, pegamos dois passageiros Um segundo a vitrine não ganhou nada, né Infelizmente Guardar o trânsito, abrir aí o sinal Precisa dar um top, cara É o B de luxo, hein Boa, simbora, mano Vamos acelerar mesmo Que vem tá longe aí do passageiro Ó, a mulher atravessando a rua Beleza, hein Depois morre, né, velho Que culpa nossa Mas hoje é só nosso primeiro dia de serviço, pessoal Tô me acostumando, né Tentar chegar logo aí no cliente 300 metros Ah, tem que sair cortando o trânsito, mano O trânsito tá intenso aí, tá foda, velho Ó, o golfe sapão aí Bora, filho Vai, meta as caras, mano Senão a gente fica aqui, cara Boa, valeu, amigo Valeu Buzina aqui pra agradecer, né Beleza O pessoal foi cortês Vai, caminhãozinho Pode entrar, mano Sai da minha frente, cara Pô, tem que entrar direito aqui, velho É cada um possível Ó, o cara não deixa eu entrar, mano Entrou, beleza Nossa, é do outro lado da cidade, velho Putz Ei, rolou um acidente aqui, velho Bom, pessoal Ah, eu vou passar esse sinal, cara Deixa eu ver se dá Dá, beleza Agora senão o vídeo vai ficar muito longo, cara Acho que com o trânsito intenso assim Talvez a gente vai fazer em média Pelo menos dois clientes aí, velho Já que como esse não deu certo, né Tamo só conhecendo e experimentando, velho Ô, louco, velho Lugar longe, cara Tá, tem que fazer a autotória ali Volantezinho com base achatada Legal, mano Bora, povo Nossa, agora a gente ferrou, cara Com essa faixa de pedestre aí Putz, toma 30 Olha isso, mano Travou tudo, cara Deu congestionamento, velho Deixa eu botar a câmera de fora aí Pra gente ver, mano O que é que rolou aí, velho Ó, até dá um panorâmico, hein Top Beleza Bora logo, velho Cidade tá movimentada, cara Bora, vãozinho Vai, vai Beleza Temos que entrar direito aqui Se alguém permitir, né Que eu entre Bora, filho Vai, vai Valeu Aqui você buzina e entra, pessoal A seta é só de enfeite, mano Caramba, acho que aqui é o centro da cidade Aqui, mano O movimento tá intenso aí Nessa faixa de pedestre, velho Bora, filho Vai, vai, vai Dá pra esperar não, velho Bora Beleza Putz, é de 100 metros, cara Ó o outro Ah, tá É uma faixa de pedestre Nossa, tô enxergando nada, mano Cadê a rua Caramba 300 metros, velho 300 metros, velho Ah, ali Beleza Ah, passageiro ali Bom, pessoal Vou fazer o seguinte, cara Isso não é o certo não Mas eu vou dar uma roubadinha aqui, velho Eu vou dar uma roubadinha aqui Porque o vídeo já tá muito longo, velho Beleza Cadê a mina aqui? Tranquilo Foi Vamos ver pra onde ela vai Ah, vai perto aqui Beleza Agora vai dar certo, hein, pessoal Vamos tranquilinho aí Beleza Essa parte da cilhera aqui Tá bem movimentada, cara Bora, filho Vai, vai, vai Acabou a pista simples ali Pista dupla Porra, mano Que brecado Nossa Já era, pessoal Aqui O vento rodou tanto pra nada, cara Deu ruim aqui já, mano Deu ruim, mano O maluco freou do nada Vocês viram isso, velho Ainda vai fugir, ó Já era o carro dele, mano Putz Rodamos tudo pra nada, pessoal Bom Depois dessa eu vou ficando por aqui, pessoal Espero que vocês tenham curtido aí Infelizmente essa aí não rolou, né, cara Bom, mas já deu pra vocês verem Como o meu sistema aqui do jogo É bem bacana, né, velho Tem que prestar muita atenção, velho O maluco freou do nada ali Ferrou a gente, cara Bom, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Certo, deixa o like Até o próximo vídeo Valeu Falou